A gente fez uma paragem Então, a gente fez uma paragem Agora, a gente está voltando para o autocarro A gente foi no banheiro Então, você vai tirar uma foto? Mas nem tempo Porque tem tempo para voltar E a gente já está em cima da margem de tempo Mas é isso, um beijo Até daqui a pouco E eu estou sem sono Por enquanto Eu e a Iris vai jogar o jogo da velha agora Ela trouxe o caderninho E aí a gente vai jogar Depois eu venho falar quem que ganhou Obviamente eu, né? Um seu sonho, né? Eu ganhei Porque eu sou uma marca Não sei se deu para me ouvir Mas eu ganhei E a gente já chegou em Madrid E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A gente veio aqui no Starbucks, eu vou comprar um café, mas eu ainda não sei qual. Eu peguei um chocolate. O que você pegou? Chocolate. Ah, não, eu peguei chocolate com avelã. E você? Matché. Nós não íamos pedir com isso, supostamente era que estava sendo para nós pedirmos no nosso shopping. Nós vivemos sempre aqui e deram assim. Eu também não sabia, eu pensei que sempre era naqueles copinhos. Olá, tipo, hoje estou em Espanha. E que em Espanha? Não, de novo, de novo, né? Gente, está na hora do FITS 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 FITS. Chegamos aqui no hotel e vou mostrar para vocês. Aqui é a entrada. Tipo, a gente tem que passar o cartão e tal. Eu acho que isso daqui é um guarda-roupa. É um guarda-roupa, mas eu acho que não é para mexer, né? Aqui é a casa de banho. E é, tipo, muito grande. Juro. Aqui tem uma banheira. E tudo. É um guarda-roupa. E aqui, tipo, aqui tem um guarda-roupa. Olha, tem um guarda-roupa. Eu vi. Aqui tem as camas. E é, tipo, muito quentinho. E tem uma TV. Gente, juro, eu... Não, olha esse quarto. É maravilhoso, literalmente. Maravilhoso. Aqui está nossas taralhas. E eu vou mostrar a vista para vocês. Juro. Muito bom. Olha lá. Assim. Sendo bem sincera, eu achei que fosse... Achei que fosse a mesma. Não uma bosta, mas achei que fosse de qualidade ruim. E não, é literalmente um quatro estrelas, entendeu? Isso para mim é cinco estrelas, mas... Enfim, muito, muito bom. Ele está aqui. E olha, tem até coisa, mas isso é caro. Um café, R$2,80. Nossa! Meu Deus. Ai, gente, estou muito feliz. Nossa! Como é que você está dando um enxerga que você está me sozinha? Vai, gente! Já não fez! Já não fez! Já não fez! Gente, aqui é assim. Ali os caras. E é assim. Gente, a gente está aqui no jantar. Eu também gosto dele. Que alta sofoca sobre as pessoas. Mas enfim, agora a gente vai lá comer. Eu não estou com fome. Mas vou pegar umas batatas fritas. E eu também não estou com fome. Não estou com fome. Não estou com fome. Bom, vou resumir para vocês. A gente veio para o hotel. Ficou aqui um tempo. Entrou, fez o check-in e tal. Aí a gente foi jantar. Jantamos. Agora a gente veio para o quarto. E eu vou ir tomar meu banho daqui a pouco. E a Elis também. E aí amanhã a gente tem que acordar cedo. Porque amanhã a gente sai 9 horas daqui. Sério, estou muito feliz. Tipo, é a primeira visita de tudo que eu faço. Então... Ah, é muito legal. A gente vai lá no quarto da Joana e da Erika. Para ver... Nossa! Que delícia! Para ver como é que é. Gente, aqui é assim. Aqui é a entrada. Aí tem essa escada. E aqui é nosso quarto. E isso aqui é uma porta. Para não ser onde. Mas não abre. Aí aqui tem uma garagem. O da Joana é do lado do nosso quarto. E também é igual. Gente, o quarto delas... Eu pensei que fosse... Elas estavam falando que era uma bosta. E não é. E o chão é de... Coisa. Pano. Pano não. Fofinho. Gente, bom dia. Tipo assim, né. Eu estou super atrasada. E a Elis está aqui comigo. A gente está indo tomar café. A gente está em 9 horas. Agora é 8h40 e pouco. E a gente está indo tomar café. Tipo, eu como rápido. Mas a Elis não. Eu não vou comer nada. Eu falei para você descer com as meninas. Mas eu não quis. Enfim. É isso. Mas eu não estou com fome. Agora. Gente. Olha aqui. E ele tem coisa. A gente já está aqui. Turistando. E é isso. Estava todo mundo ali na frente. O sinal fez se a gente ficou para trás. Ninguém lembrou da nossa existência. Mas só tudo bem. Mas pronto. Estamos chamando a Trifuri. É. Olha o tamanho da Adidas, cara. Muito da hora. Sério. Estou encantada. Eu queria entrar lá. Mas acho que a gente não vai poder ir. Olha esse banco. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que esse é o banco da La Casa de Papel. Só que não parece nada. Porque tipo, nas fotos é totalmente diferente. Só que no Google está dando esse. Só que eu não tenho certeza. Vai. A gente vê aqui na Adidas. Olha que perfeição. Juro. Muito lindo. Gente. Olha que perfeição. Nossa. É tão lindo também. Tipo assim. A loja é lindo. Ai que lindo. Juro. Olha que linda. Juro. Eu não posso vir para essas lojas. Porque eu não tenho um psicológico. E nem de mim. E tipo. É muito quente vindo da loja. Todas as lojas que a gente entra. Tem a continuar. Muito legal. Eu estou apaixonada. Eu quero levar tudo embora. É sério. Eu quero uma dessas. Muito linda. Ai esse. Eu estou simplesmente apaixonada por esses. Meu look é este. Olha isso. Deus. Sou eu de novo. Isso é uma loja só. E parece um shopping. Juro. Kind. Duões. Meiz meine. Baixa. Ou isso alteredação. ánimo. Saiba. Ai.